De Lilian Abreu Era você Eu já te amava, mesmo antes de te conhecer. A tensão que me corroía era por saber que você existia. A falta de ar, de respostas, era você que se aproximava, incompleta e deslocada. Era você que me faltava, os sonhos eram premonições, as intuições, desejos, as visões, vontades. Mas sentia teu cheiro, teu abraço, teu toque e tua voz já me fazia tremer. Antes de te conhecer, era você quando eu chorava em cada lágrima. Era você quando eu sorria, motivo da minha alegria. Foram pra você meus primeiros versos, rimas, infantis, inocentes. É pra você toda a minha poesia, intensa, quente, indecente. Por você espero, sofro, choro e no meu ensurdecedor silêncio grito. Cale meu peito todo o desejo de ser tua, pois já me tens e nem sabes. Era você quando ouvia minhas canções preferidas, quando te lia em livros esquecidos. Era você, carrego a delícia e a dor de ser o que sou, de te amar e saber que sempre foi você. Música Música Música